Oi Lobitos e Lobitas, tudo bem? Vou fazer um vídeo o dia inteiro, só com as cores do Black Pink, ok? E aí Eu vou pintar o cabelo de rosa no jogo e claro nê Pulei na janela pensando que podia sair nela Foi difícil passar pela porta, mas pelo menos eu consegui sair Gente, vou ter que parar de falar aqui um pouquinho porque meu dedo tá doendo Aí vou ter que segurar só o dedão pra colocar o negócio Pelo menos o salão de beleza é perto daqui, eu ia pintar a unha, mas não vou não Ah não, mas é Black Pink, então vai ter que ser no preto Tá preto, deixa eu ver esse preto aqui Vamos ver Nossa, tá muito preto, muito preto, muito preto, tem que ser rosa Esse rosa aqui, eu vou ver se é rosa que tá bom Meu Deus, que rosa forte Misericórdia, tá aqui Pronto, esse aqui, deixa eu ver se é bonito Vamos ver se esse rosa ficou bom Não, misericórdia, esse aqui é roxo Meu Deus, troca, 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 troca Meu Deus, esse é roxo Esse é roxo, volta Tá, esse rosinho aqui tá bom Rosa choque, rosa choque, isso, bem melhor Pronto, ficou bem mais bonito, bem mais vibe Ficou bem mais chique, misericórdia, do que eu pensava Bom, esse foi o resultado da personagem Eu vou trocar de casa por causa do negócio que eu, a minha casa Que ela não tá completamente rosa Mas espero que ela fique boa Porque não pode ser que não pinta a casa inteira Porque era o meu sonho morar num apartamento Finalmente consegui morar num apartamento Só que com aquelas pessoinhas lá que ficam atrapalhando Roubando o apartamento dos outros Pronto, aí eu consegui primeiro Então, bora lá, né? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal Porque vai ser muito importante pra mim Então, vamos no mercado aqui Agora, vou pegar aqui Ai, meu Deus, travou Droga, travou Tem que dar pausa Pronto, agora eu vou pegar Ai, peraí O cartão finalmente é rosa Tá, vou ver se tem alguma coisa parecida Ai, é que O rosto é parecido com rosa Ah, mas não vale Porque o rosto dele é um pouquinho mais forte Que nem aquele rosto do cabelo que tava Tá Eu vou pegar Esse sorvete aqui Que é quase preto Eu acho que vale É quase preto É quase preto E essa barrinha de chocolate Sorvete E uma barrinha de chocolate Porque são as únicas coisas parecidas Eita Meu Deus, apareceu uma criança Meu Deus Ela tá comendo um sorvete Sai daqui Do cabelo Menino Esse é a minha verdade mesmo Ah, já sei Eu vou botar a criança no caixa Sai daqui Menina Meu Deus Sai Pronto Cadê? Ah, não Uma tala de Jéssica Subindo em cima do meu carrinho Pronto Agora é só colocar aqui Acho que não tem como colocar, né? Pronto Agora é só apagar Peraí Que eu tenho que ficar de primeira pessoa Porque você vai ficar subindo aqui Mas não vai subir Porque Eu Que o jogo tá travando demais Tá Eu acho que foi, né? Deixa eu ver Eu acho que foi Peraí Peraí Foi Eu acho que foi agora Eu acho que foi Pronto Agora Tem um cavalo Agora eu vou pegar uma bicicleta rosa, né? Porque aqui não tem muito coisa rosa Rosa Só tem a bicicleta, eu acho Porque eu não sou prêmio Eu não tenho looks Agora eu vou ir na minha casa Vou trocar de casa Vou trocar de casa lá dentro Pronto Pronto Eita Não vale essa cor aqui não, hein? Tá trancada a porta? Tá Tá bom Agora É Eu tenho que Deixar a cor rosa Que esse rosa Tá ótimo Tá Eu vou aqui no quarto Tá 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 bom Eu vou ter que escovar os dentes Já que era o dia inteiro Eu acho que Já que tá de manhã Eu vou dormir cedo De tarde Deixa eu ver Que horas estão 9 e 17 Meu Deus Desafusora daqui se passa Super rápido Aqui, ó A hora do meu editor 9 e 28 Mas, peraí Pronto Pronto Terminei de escovar os dentes Peraí Pronto 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 Bom Bom, galerinha Meio que o vídeo vai ficando Por aqui Não fiquem tristes Assim, ó Não fique tristes Ou fique Falando que o vídeo vai acabar Porque vai ter vídeo igualzinho a esse Se vocês querem vídeo parecido com esse Eu posto Então tchau, galerinha Eu amo vocês